Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou médico-psiquiatra e hoje vamos falar de esquizofrenia. No último vídeo falamos sobre o transtorno delirante. Existem algumas características parecidas nesses dois transtornos. A principal característica em comum é o sintoma delirante, é o delírio. No transtorno delirante esse é o principal sintoma e na esquizofrenia esse é um dos principais sintomas. Só para lembrar o que seria o delírio, seria uma crença fixa, abalável, que não cede a nenhum tipo de argumentação lógica. É uma crença não compartilhada pelos membros da cultura daquele indivíduo. Isso é importante para a gente, por exemplo, não pensar que culturas diferentes, que religiões diferentes da nossa possam ser delirantes ou coisas do tipo. E é um, costuma ser uma crença um pouco bizarra, uma crença que todo mundo acha estranha. Eu até sei ter o exemplo, né, de acreditar que durante a noite alguém fez uma cirurgia no seu corpo e não deixou nenhuma marca. Então isso seria um quadro delirante. No paciente com esquizofrenia isso pode se manifestar de diversas formas. Uma das mais frequentes é o delírio persecutório. Tem aquele paciente que vai falar que está sendo perseguido, que tem alguém querendo fazer mal para ele, que aquele carro que está estacionado na rua está estacionado para vigiá-lo. Esse é um discurso bem frequente nesses pacientes. Mas esse é um sintoma bem amplo, né. Então pode ser um delírio amoroso, pode ser um delírio de manifestação, pode ser, enfim, tiver esses outros tipos de delírio, até de conteúdo religioso também é bem frequente. Bom, delírio é um dos sintomas, né. Quais seriam os outros sintomas? Então tem, por exemplo, as alucinações. E o que seria uma alucinação? Seria a percepção de um elemento que não está presente na realidade e sem nenhum fator externo que possa ser um confundidor. Então é alguém que vai ouvir uma voz na sua cabeça sem ninguém mais do ambiente estar ouvindo sua voz, sem ter nenhum ruído, nenhum barulho que possa ser confundido com essa voz. Então um paciente com esquizofrenia às vezes ele vai ouvir uma voz e essa voz não tem nenhuma origem a não ser da sua própria cabeça, do seu próprio transtorno. Não são somente vozes, né, as alucinações. Elas podem aparecer nos nossos cinco sentidos. Então a gente pode ter uma alucinação auditiva, como ouvir vozes, ouvir ruídos, ouvir sussurros. A gente também pode ter uma alucinação visual, então ver algumas coisas, algumas imagens, geralmente por homens. Uma coisa um pouco indefinida, como são alucinações visuais. Mas, tipo, as da esquizofrenia não costumam ter um contorno tão bem delimitado. É como se você estivesse vendo uma imagem de uma pessoa real ou de um ser real na sua frente. Costuma ser algo um pouco mais difícil de diferenciar. Pode ser também uma alucinação olfatória, olfativa. Então você pode sentir cheiros diferentes, sentir coisas que não estão lá. Você pode ter sensações táteis. É um relato bem frequente dos pacientes estarem sentindo coisas pelo corpo. Então, a alucinação é bem, bem ampla mesmo. Ela é bem frequente nos pacientes com esquizofrenia e o principal são as alucinações auditivas. E aí existem várias características específicas desse tipo de alucinação auditiva. Eu acho que vale um outro vídeo só pra gente discutir a respeito delas. Uma outra característica da esquizofrenia seria uma desorganização, de uma maneira geral. Então é aquele paciente que não tem um comportamento organizado, focado. que de repente vai fazer uma coisa e não sabe pro que tá fazendo e de repente parte pra fazer outra. Então essa desorganização ela se mostra tanto no comportamento, então você não consegue entender qual o sentido ou aquele paciente tem pra aquelas ações. Mas não só no comportamento, às vezes tá desorganizado na fala também. Então vai falar com você e não consegue se expressar. Começa uma frase, corta essa frase no meio e fala de outra coisa e não consegue juntar direito a mensagem que ele quer te passar. Então é um pensamento às vezes desorganizado, é um discurso desorganizado, é um comportamento desorganizado. E um outro sintoma muito frequente, são sintomas que a gente chama de negativo, né? Que é uma diminuição da expressão emocional, os pacientes eles ficam menos expressivos, eles choram menos, eles sorriem menos, eles expressam menos emoções. Algo que costuma se intensificar com o tempo na esquizofrenia. No início do quadro isso não é tão presente, mas depois de alguns anos isso acaba ganhando um aspecto aí mais importante. E não só a expressão, né? Mas também a vontade, a energia desse paciente parece que vai se perdendo. Ele vai ficando cada vez mais isolado, cada vez tendo menos vontade de interagir com as outras pessoas. Então esses são dois sintomas negativos muito frequentes na esquizofrenia. Em geral, pra gente pensar em esquizofrenia, esses sintomas, eles têm que estar presentes por pelo menos seis meses ou menos se o tratamento se iniciou antes disso. Mas é preciso que exista pelo menos seis meses de uma certa perturbação. Então a gente começa a pensar em outras coisas que possam estar gerando aí um quadro psicótico. É importante que nenhum desses sintomas, por exemplo, surja em um contexto de uso de alguma droga que possa gerar um quadro psicótico. Aí sim a gente também consegue pensar em esquizofrenia. Bom, isso era pra dar uma noção básica de como a gente pensa em esquizofrenia nesse diagnóstico. É claro que esses daí são só os sintomas, né, só a ideia geral, assim, da esquizofrenia. Existem outras coisas que a gente só consegue avaliar bem do paciente. Por isso é muito importante que o acompanhamento seja feito de uma maneira regular. que se você tem dúvida, enfim, se pode estar acontecendo com algum familiar seu ou mesmo com você, que você procure ajuda. Só esse vídeo não é o suficiente pra dar diagnóstico pra ninguém. Tá bom? Espero tê-los ajudado. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.